A CIDADE NO BRASIL Quando eu digo a止per quando eu digo a止per quando eu digo a止per, é a止per ok? senti a holde dirementos enolando goed P Administration Pinação great de Aaaaaaah! Vai! Aaaaaaah! Cai de olho! Cai de olho! Bota pra cima! Bota pra cima! Deixa a Caetano! Que será? Calma! Vai! Vai! Pô! Gira naquele jeito! Vai girando! Calma aí, moleque! Rápido! Calma a sua! Calma a sua! Calma a sua! Calma a sua! Vai girar! Bota a perna lá perto! Gira pra lá! Não basta força não! Flex! Mora aí mesmo! Prepara pra subir! Prepara pra subir! Prepara pra subir! Isso, moleque! Raspa ele! Raspa ele! Vazai! 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 Não já meia nunca ninguém passa de guarda, porra! Viva o Vazai! 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 Vamos lembrar disso! Vou, vou! Vou, vou, vou! Vou, vou, man. Isso é na réela, mano. Você está caindo. Ele está caindo. Respira, respira. Claro, claro, claro! Igor, Igor, o que é isso? Igor, Igor, respira! Feito! 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 Olha a corda confusão, cara! Olha a corda, caralho! Grato! Ele coloca ele, mano! Começou! Começa! Começou! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.